Música Esse lugar onde a gente está capaz de lidar com as situações adversas Desta pródigo aqui hoje Amei! Vai, Lulu! A gente vai adiante, lá, dando laxo Onde a gente saiu da adolescência desse lugar E a gente está pronto para se jogar no mundo O propósito, que é a palavra O propósito de levar essa informação, essa mensagem Esse evangelho, no bom sentido da palavra Essa boa novidade Para que as pessoas possam ter acesso a essa informação Então também são os grandes festivais de Kundalini Yoga Com o pessoal cantando, com o pessoal se importando E qual é o propósito desse encontro Dentro dessa vivência do Kundalini Yoga E os festivais de Kundalini Yoga E seus populares E a gente aqui com essa música lá O cara bate e aparecendo aqui Vamos falar um pouco, tá? O papel da música Dessa Kundalini Yoga É, colégio do Tieta do Sol O Sol O Zomer, que a gente tem E é o Alicense, que é o Mundial E a gente tem os Shabbats Shabbats Shabbat, Shabbat por Luz Shabbat por Luz Shabbat por Luz seria a mantra Só que o mantra, muito grande O mantra, muito grande Sim, tem o som, né? E o que é mais interessante A gente tem os Shabbat E que, o significado dessa reputação de prâncias Então, quando a gente começa a tentuar a vida A gente começa a melhorar a vida A gente começa a melhorar a vida A gente tem o Shabbat por Luz A... A gente já tem o Chá A gente tem o Chá No escape A gente tem o釣 through Will Ombro da Palabra To insights Ih, meu experiência do vocês Boa, vamos lá Sauv é um grande festival que é no Nome Oeste, feito pela presença da O, que é o Summer Souls, que acontece no verão, agora, em junho, em junho, em duas week-end das pessoas. Hoje é tarde, uma semana, de três da manhã às onze da noite, todos os dias, é maravilhoso, e a gente vai para compartilhar, promover, inspirar, compartilhar, todo esse manancial aqui da Lua Nova proporciona. O pessoal aqui está vivenciando o sol lá no fundo, sentindo a energia e tal, e a entrevista continua, vamos lá, concentrar, vamos ver. A gente ganha aquário ainda. Feito, Jamal, a gente ainda falta três. Agora é que ganha aquário. Bom, então agora chegando lá. Vocês querem continuar aí? Teremos, a gente é forte. A gente é forte, a gente fica pro forte. A gente tá, agora, no topo da montanha, perto do Everest, o lugar onde a gente chega ao cume da nossa prática pessoal dentro da matéria. Qual é o grande objetivo da Kundalini Yoga como conjunto de pessoas? E não só como um indivíduo, e não só como uma sangra, mas como um grande projeto humano. Como é que é que a Kundalini Yoga se expressa em termos da parte de serviço presídios, um monte de coisas. Fala sobre essa atuação social também da Kundalini Yoga. É, a Kundalini Yoga acima de qualquer coisa, ela tá a serviço do outro. É, a gente vem pra servir. A gente tá aqui pra servir. Acho que esse é o tema central. Mas a gente precisa se qualificar também. A nossa resiliência, o nosso trabalho, tem que ficar bem pra poder servir. E a gente não perde tempo com essa história. O outro não nos interessa demais. Mas o outro nos interessa qualizado por valores éticos, com a justiça, com o que é universal. O dogmático não nos interessa. A gente não nos interessa ser muito agressivo de fazer. Eu acho que isso não foi muito mentido. Eu acho que o que nos interessa do outro é o outro como ele é. E a gente tá ali pronto pra servir, independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. Os nossos projetos, eles são sustentados pela vontade de servir ao outro. E são projetos sólidos, projetos muito bons, que estão sendo feitos, como eu disse, desde presídios a largas doses, a centros de recuperação. Então, essa semana eu recebi um comunicado de um aluno que vai servir no hospital oncológico, com bombos. É um negócio arrebatador. A gente se colocar disponível para colaborar com o mundo melhor. Agora, a gente vai mudar o mundo assim, né? Beleza. Então, a gente agora saiu da selva de Capricórnio, Macararache, com todas aquelas grandes questões acontecendo. E a gente tá indo pra visualização de um mundo melhor. Aquário, chegamos. Fiquem. Cumbarache. Cumbarache. E a ideia é, como que as pessoas que querem se envolver com esses projetos sociais ou com essas iniciativas, elas podem se envolver com o Kundalini? Elas têm que necessariamente fazer a prática? Elas têm que ter iniciação? Elas só podem fazer isso depois de um determinado momento? Então, a pessoa que chega lá, ela já pode se disponibilizar a fazer esse serviço voluntário. Esse é seu. Ótimo. É... Porque eu te garanto que tem um monte de gente interessada a gente escutando. Entendi. Não tem pré-requisito nenhum. Embora, por exemplo, você vai servir como bomba, você precisa se qualificar em um computador tecnicamente falando. Você pode ir lá e ajudar a pessoa. Você tá junto a ela. Não tem? Não tem restrição nenhuma. Eu acho que... É... Esse Kundalini Órgão também é legal. Porque... Você pode encontrar ali uma forma de equalização. Você pode encontrar ali uma forma de ajuste. E uma mola propulsora pra direcionar essa energia em direção ao outro. Eu recomendaria fortemente a segurar as pessoas que se perguntam. Ah, o Kundalini Órgão vai fazer um experimento, vai fazer uma prática. Dali vai borbulhar muita coisa. Vai borbulhar mesmo. Vai borbulhar mesmo. Muita transformação. Muita transformação e muitas oportunidades de se colocar diante do outro. Muitas formas de ajudar a servir mesmo. É... E a gente fomenta isso muito. A gente fomenta mesmo. Porque... Isso nos ajuda a queimar muitos carnes. Sim. Sim. É uma das formas mais benéficas que a gente tem de transformar. Sim. Sim. Siva Yoga. Agora, pra gente... Carme Yoga. Fechado. Chegamos a... Peixes. Minas. Aonde... Tudo se dissolve. Aonde... Temos a sensação do Yoga pleno. É perfeito. Já entendi sua pergunta. Posso responder? Pode responder. Mas eu queria também, por favor, um comentário sobre o Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. A nossa verdadeira identidade. É... Não tem o que se falar. Não tem mais o que falar sobre isso. É o que é a nossa essência. É pra onde a gente quer caminhar. Pro nosso núcleo. Sat Nam. É a minha verdadeira identidade. E a gente quer estabelecer essa relação de consciência. Não uma relação de ego. A gente quer estabelecer uma relação Sat Nam. Uma relação que seja verdadeira. E Sat é verdade? Nam é nome? É essa a ideia? Mais ou menos? É. Identidade. Sua identidade. Sua identidade. Que é mais primal mesmo. Mais nuclear possível. Sem fantasiar. Mas você trouxe uma coisa antes. Que é... Transcender? Não. Qual é essa a palavra? Dissolução. Dissolução. E no fim da Liga, o que mais a gente quer é morrer. É se dissolver. A gente quer fazer isso em vida. Diva Muta. É... Morrer em vida. Porque a gente precisa morrer várias vezes. Nessa caminhada. Porque senão... A sacola vai ficar muito pesada. A gente quer se transformar através da morte. A gente quer aprender através dessas pequenas mortes para grande morte. Física. É... Eu acho que isso é fundamental. Diva Muta é um capítulo muito importante na tradição de Muta Mariana. E as pessoas não estão dispostas geralmente a praticar pequenas mortes. Porque a única coisa que ela tem, é o que ela tem. E as vezes o que ela tem... É... Mas... Não... Não é difícil. Não é difícil a jornada. E... E é difícil se apegar. Mesmo da... Mesmo das coisas que nos fazem mal. Mesmo assim, a gente precisa se apegar. Que é uma coisa que a gente tem. E pra gente se apegar... A gente precisa compreender que... Mergulhar no desconhecido faz parte. O desconhecido é algo que nos mete medo. É... Mas a gente deveria se levar. Então quando a gente aprende aos poucos a ir morrendo. Nesse sentido do ego. Nesse sentido dos nossos apegos. Isso permite a gente, de alguma forma, nascer pra nossa verdadeira essência. Pode-se dizer que sim. Essa é uma... É... É um raciocínio com... O que eu gostaria mesmo de enfatizar é... É... O nosso apego. É... Com as coisas que modificam. Com as coisas... É... Desde a nossa falta de ética. Ou... Como vai. Aí eu vou aprofundar demais. Aí eu vou provocar demais. E o que eu quero dizer é que... Vida Lindo Olha. É uma plataforma... Muito viva. Muito viva. Acessível. Todas as pessoas... Que... Buscam transformação. E... Covertir se eu entrei pela dor. É fundador. Inimaginável. Inimaginável. Porque ninguém conhece a dor do outro. Ninguém. A minha dor eu posso dizer que ela foi inimaginável. Mas mesmo assim... É... Me permitia entrar no desconhecido. Visitar esse desconhecido. E mergulhar... Profundamente. De... De alma. A alma. E... O que me interessa é o livro. No dia de hoje. É o livro. Satsunder. Sim. Satsunder. Muito grato aí pela sua exposição. Pelo seu centro nervoso. Pleno e bem energizado. Tá? Com a luz divina aqui da chuva, do sol. Continuar firme com a sua exposição. E levar essa sua mensagem para o livro. Eu espero que você que está assistindo aí também tenha essa firmeza em escutar o que a gente está aqui. Fizemos o nosso melhor. Stringar da clarinha. E... As informações... Vou estar lá na descrição, etc. E... E pra... César. Fazer um mantra aqui pra fechar. César um... César. Pode ser uma viagem. César um... Só. César um... Oatório. Não é esp睸ado. Ah.... Ah... Ah... A CIDADE NO BRASIL Tchau.